Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de camionetes glaciais. É isso aí, moçada. E vamos retomar mais um capítulo da nossa série de sucesso absoluto. O preço dos motores, moçada. É isso aí. A primeira série, moçada, contemplamos as seis principais camionetes do Brasil. A Maroc, Triton, Hilux, S10, Ranger e Frontier. Todas tinham duas regras. A primeira era que todas deveriam ser 2018 para ficar equânime. E a segunda regra teria que ser peças somente originais. Muito bem. Hoje, retomando, vamos falar da Maroc 2.0, moçada. Por quê? Porque algumas pessoas falaram que era injusto o fato da Maroc ser seis cilindros. V6. Não, moçada. Não é injusto. Porque a Ranger é cinco cilindros. Se a gente for tomar o número de cilindros por justiça, vamos ficar a noite inteira aqui debatendo. Mas não. É o ano. Então a primeira série foi o ano. E está, na minha opinião, correta, moçada. A regra 2018. Ponto final. Muito bem. Para que nós possamos atender a vários pedidos e, talvez, colocar um motor quatro cilindros nesse meio. Afinal de contas, tirando a Ranger, que é cinco cilindros, todas as outras caminhonetes são quatro cilindros. Muito bem. Vamos ver agora o valor de fazer o motor de um Amarok 2.0, quatro cilindros. Usei por base um Amarok 2013, moçada. É isso aí. 2013. Beleza? Então vamos, sem mais delongas, vamos começar. Antes de mais nada, eu quero avisar para os zebas. Que não me venham com zeba x. Porque esse orçamento aqui é comparativo. Vou repetir. É comparativo. Não é para trocar essas peças da caminhonete em questão. É para a gente saber o valor das peças. Entendeu, Zeba? Não me venha com suas observações, Zeba, baixinhas. Porque esse orçamento é comparativo. Ok? Então vamos lá. Não vem falar que não precisa trocar velebrequim. Que a gente só colocou ele aqui no orçamento para saber o preço do velebrequim. Combinado, moçada? Então vamos partir para o abraço agora. Começando aqui, moçada. Olha lá. Primeiro item, uma frição. Vai uma no motor, 360 reais. Biela. A gente também colocou uma biela, como no primeiro orçamento. Uma biela desse motor, 4.084 reais. O jogo de casquilho, nesse caso aqui, moçada. Eu vou ver o total aqui, ó. Jogo de casquilho, que são oito, né? As bronzinas. Casquilho e bronzina, a mesma coisa. Nesse caso, 2.278. O segundo jogo de casquilho aqui, que vão quatro. 1.290. O mais um jogo de casquilho, também do Mancal. 1.262. Certo? O jogo de anéis, moçada. O anel, não. Esse aqui é anel de encosto. 45 reais. Vai um. Vedação. É jogo de junta, guarnições, enfim. 51 reais. Só vai um. Agora, moçada, o cabeçote. Sabe o quanto é um cabeçote original de Amarok? 2.0, 2013. Quatro cilindros. 33.194 reais. Isso mesmo, moçada. 33.194 reais. Uma junta do cabeçote. 580. Mais vedação, né, moçada? Parte de guarnições e tudo. 307. O virabrequim. 12.064 reais. O jogo de pistão. Agora sim, pistão. Cada pistão, 3.084. 3.894. Que dá um total de 15.776, moçada. A bomba de óleo. 1.051. Bomba d'água. 900 reais. Mais vedação. Retentores. Enfim, moçada. 106 reais. Agora, um jogo de junta. É do cabeçote aqui, moçada. 377. Mais um jogo de junta, moçada. Diz que é inferior. 313. 313. Os anéis, moçada. Cada joguinho de anel. 4 reais. 115 reais. Esse eu achei barato, moçada. Ó. 115. E mais um jogo aqui, ó. O sexto dá um total de 461. Achei barato os anéis. Mais uma. A regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. 5 segundos antes de eu colocar o celular em modo avião, o Davi Sonorização lá do Paraná me ligou. Trocar uma ideia aqui. Comecei a fazer o vídeo e esqueci de colocar no modo avião. Alguém ligou, beleza? Retomemos o raciocínio. Eu parei nos anéis, né? Então tá, vou começar de novo aqui. O anel. 115 cada. O jogo 461. O anel, mais um anel de encosto aqui. 50 reais. Conjunto, repara aqui, moçada. É conjunto, a corrente de comando, moçada. 6.609 reais. Um radiador. 3.494. E coxinho do motor, que é esse mancal aí, que é os coxins. 739 cada coxinho, que dá um total de 1.479. Portanto, moçada, na Amarok 4 cilindros, que alguns estão achando que foi covardia colocar a Amarok 6 cilindros no orçamento, o total de peças ficou 86.002 reais e 78 centavos. Exatamente isso, moçada. 86.002 reais e 78 centavos. Muito bem. Uma das regras também que a gente estabeleceu foi 4.000 reais de despesas acessórias com alguma outra peça, alguma parte eletrônica que quisesse ser feita, estopa, aditivo, cola, enfim, alguma coisa que poderia ser, que demandasse serviço de terceiro. 620 reais de óleo filtro, retífica de motor e a montagem. A montagem, como eu expliquei em alguns vídeos, eu cobro em média 10% do valor das peças. Montagem só, esse critério de 10% do valor de peça é somente relacionado ao motor. Beleza, moçada? Que eu não vou cobrar 10% do valor do parafuso de roda para trocar um parafuso de roda. Ok? Muito bem. Quando é motor, obedecemos esse critério. Portanto, a montagem desse motor da Amarok aqui, na Águia Automecânica 4x4, será pelo valor de 8.000 reais. A retífica que eu liguei lá perguntando, em média, 4.800 reais. Óleo e filtro, 620 reais. Despesas acessórias, 4.000 reais. Isso colocamos em todos os motores. Beleza, moçada? Muito bem. Total geral, finalizou 103.000 reais e 422. 103.422 reais. Exatamente, moçada. Para fazer o motor de um Amarok 4 cilindros 2.0, mais de 100.000 reais. Inclusive, eu falei lá no vídeo da Amarok, da V6, eu falei, gente, quem está achando que é errado esse nosso critério, porque a Amarok é um motor 6 cilindros, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o total final, dividir por 6 cilindros, depois vezes 4 e teremos um valor mais ou menos do que seria o motor 4 cilindros da Amarok. Muito bem. Aquela conta, moçada, deu 101.000 reais, essa conta que eu fiz. Eu peguei o total do motor da Amarok, dividi por 6, depois vezes 4. Muito bem. Essa conta deu 101.000 e alguma coisa. Pouco menos de 102.000 reais. O orçamento real ficou 103.000 reais, ou seja, a minha equação estava, deu um valor bem aproximado. Beleza, moçada? Olha aí. Realmente, moçada, de peça, 86.000, mão de obra, 8, retífica, 4.800, óleo e filtro, 6.200, 620, despesa, 4.000 reais. Finalizando, 103.422 reais. Filhotes do BDA. E aí, gostaram desse filhotes do BDA? Tem gente falando que moçada, ah, moçada, não. Eu falei, filhotes do BDA, o que vocês acham? Pra ficar bem original, né? Filhotes, filhotada, filhotada. É o seguinte, um valor desse aí, eu fiz o quê? Eu tirei o print de um lugar aqui em Snop, um site chamado Usado Fácil, que é o lugar que, digamos, é o preço venal dos veículos que está nesse site sempre. Mais importante que a tabela FIP. Muito bem. Eu fui e peguei o preço de Amarox 12, 13, 14 ali, que usa esse motor aí, moçada. Olha aí o print da tabela. Olha o print aí. Você está vendo? Amarox 12, 13, 14, olha aí. 55, 52, 54. Metade do preço do fazer o motor do próprio carro. Se fundir o motor de um Amarox, não faz não. É melhor você comprar duas. Você compra duas e faz uma boa pra você. Moçada, eu acredito que esse preço aí, vocês estão vendo aí. Orçamento autorizado, os critérios que a gente estabeleceu lá na primeira série. E eu falei pra vocês que a nossa mão de obra de motor assim é em média 10% do valor das peças. Beleza, moçada? É isso aí. Vou tentar atender a pedidos e fazer da Fiat Toro. O problema é que o povo da Fiat aqui tem o nome do chassi de um carro. E eu vou tentar achar no chassi, tá? E será uma Fiat Toro 2018 a diesel. A gasolina, então. Vai ser a diesel. Vou tentar achar esse orçamento com essas mesmas peças aí, moçada. Vira-bequim, biela, radiador, coxinho do motor. É, cabeçote. Enfim. Zé Bastinho! Ô mecânico, sabidão. Não precisa falar que essas peças não trocam ou coisas do tipo. Isso aqui é um comparativo. Beleza, moçada? Gostaram? Like no vídeo, like. Moçada, vocês olharam o cenário de hoje? Percebem a atenção? Olha o cenário de hoje aqui. Olha, isso aqui é motor, moçada. Isso aqui é que é carro. Moçada, em breve, uma revisão mais que brutal aqui, nesse chassi aqui. Quem se arrisca dizer do que é esse chassi aí, ó? Vou dar uma moleza pra vocês. Olha o motor bem olhado aí. Mas só vale falar o carro, se falar o motor também. Tem que falar o motor e a série do motor. E o nome desse motor aí, hein? Fala pra mim que motor que é esse aí. Olha aí. Qual é esse motor e qual é o carro? Ou melhor, qual é essa caminhonete? Beleza? Vamos desbuiar ela todinha essa daí. Combinado, moçada? Top o vídeo? Muito bem. E antes de encerrarmos mais um BDA, o seu canal de caminhonete classe A, vai a mensagem mais classe A ainda da Gêmea. Gente, o canal do Gêmeo está bombando com mais de 10 mil inscritos. Então... Então não esquece de dar o seu like, inscrever-se no canal e tocar o sininho. Deixa eu te dar um abraço. Tchau! Tchau! Não, meu coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.